Meus amigos, então um dos motivos do nosso apelo é para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com o túmulo do capitão João Nepomucemo, que ele foi da Guarda Nacional e um grande patriota. Ninguém antes, fala um pouquinho sobre ele. O coronel João Nepomucemo de Seabra de Melo era um dos patriarcas já natal antiga, como você disse, um membro da Guarda Nacional e um alto funcionário da antiga Secretaria do Tesouro do Estado, uma pessoa de confiança, dos primeiros governadores do período republicano, Pedro Velho, Alberto Maranhão, Tavares de Lira. Ele foi chefe desse departamento de fazenda durante muito tempo, contador geral do Estado, desde a época ainda que éramos uma província, um império, uma pessoa muito querida, de destaque aqui na cidade do Natal, e que faleceu após perder dois filhos, um dos quais por suicídio, chamado Ulisses, e o túmulo era bem aqui atrás, até o ano 96 e 2010, ainda estava em relativo estado de conservação, e a partir de 2012 nós passamos a documentar a degradação do túmulo, e até porque não dizer, como nós já podemos observar hoje aqui numa caminhada, algo já adredemente preparado, né, para acontecer. São cruzes que estão caídas, como é que essa cruz cai? Isso aí no mínimo foi forçado, eu não duvido nada. Foi a mesma coisa que aconteceu com o túmulo aqui do Coronel João Nepomucente, se abra de melo. O túmulo hoje está em completa ruína, inclusive os restos mortais, qualquer pessoa pode ver, né, o que é um desrespeito para uma pessoa, um cristão, ficar com a sepultura dessa forma. Infelizmente todos os descendentes dele faleceram, e cabe a nós, amantes da história, tentarmos, junto às pessoas que tenham sensibilidade nesse sentido, e que possam auxiliar a restauração, manutenção desses monumentos, porque de 96 para cá, esse cemitério, ele tem entrado numa decadência total. A gente vê aqui que não existe um plano sistemático de restauração ou manutenção, algo que entre em acordo com essas famílias, né, isso aqui é um cemitério histórico, é um cemitério histórico da nossa capital. Já foram escritos livros sobre ele, teses, dissertações. E aqui, olha a situação do cemitério hoje, vocês estão acompanhando aí nas imagens, um descaso total, né, muitas vezes a gente compreende, as famílias ou se acabam, como é o caso da família João Nepomuceno, mas existem outros que saem do estado. E assim, e aí, a gente vai deixar isso aí se acabar? Vai deixar isso aí vir ao chão? Essas pessoas que tanto fizeram para construir esse estado, essa cidade na qual nós estamos hoje? O que é que nós podemos fazer para minimamente preservar esses monumentos? É, eu estava, vim aqui para o sepultamento de um amigo, né, e quando eu fiz uma, dei uma volta aqui no cemitério e percebi que estava desse jeito, automaticamente liguei para o Anzo, né, para o nosso irmão Anzo, e viemos aqui no outro dia, chegamos, estava realmente caído, tudo abandonado, então a providência que nós tivemos para o momento era o quê? Isso é mais ou menos uns cinco anos, não é isso, Anzo? Tivemos o quê? Pelo menos para a administração guardarem as placas, são placas históricas, né? Então, é isso, a única coisa que a gente faz é pedir um apelo para a sociedade, para instituições, para entes públicos, para tomarem conta do nosso Campo Santo, que é o cemitério do Alecrim, que tem muitos vultos históricos enterrados aqui, túmulos belíssimos que fazem parte da tradição, e outra coisa, em vários locais, a visitação, como o Anzo falou, existem dissertações, teses, livros publicados sobre o cemitério do Alecrim, e nada mais justo do que deixarmos ele organizado, não é isso? Exatamente, Caspino, exatamente. E o que fizemos ali com o túmulo do Dr. Braz, foi só para, realmente para dar uma melhorada nele, né, pintar um pouco, né, não ficou tão bom por causa das chuvas. Não deixou ele ruir de vez, né. E não deixar cair, porque ia cair, tinham duas colunas que estavam totalmente ruídas, né, e ia cair, como ele era feito de barro e cimento, né. Então, demos uma melhorada nele, não? Então, isso aqui fica só para um registro, e uma singela, uma singela demonstração que qualquer pessoa do povo, né, consegue fazer alguma coisa. Então, nada mais do que cumprir nossa obrigação, né, de deixar lá registrado, quem foi essa pessoa, fizemos uma plaquinha simples, demos uma melhorada para que seja feita, né, melhore tudo, né. Então, fica aqui o recado aqui, e tudo dê certo aqui. Então, meus amigos, um grande abraço, só tenho a agradecer por tudo. Meus amigos, deixo claro que a solicitação para a contribuição para o projeto do Fatos e Cultura, bem como, caso alguém queira patrocinar nosso canal, devido às demandas, é totalmente diferente do outro pedido que fizemos, do apelo que fizemos, sobre a questão de criarmos um grupo de amantes da história para restaurar túmulos ou praças, quiçá, monumentos. Por que eu digo isso? Porque isso é um trabalho voluntário e cabe qualquer um fazê-lo, independente de condição financeira, tá certo? Então, uma coisa, deixo claro, não tem nada a ver com outra. Não estou fazendo campanha para arrecadação de fundos, para ajeitarmos túmulos e algum monumento histórico ou praça, ok? Um grande abraço!